Tem uma música nova que a gente não ensaiou ainda A gente vai ensaiar pra cantar aqui, pode ser? Isso, vamos fazer Eles vão gostar Aí depois a gente faz Alvinha, você põe um pouco Isso Você vai cantar comigo Sonda-me, Senhor E me conhece Quebram também O meu coração Desforma-me conforme A tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache sorte Então Tu nos ame Senhor Usa-me Como Como A minha vida Usa-me Senhor Amém Amém Senhor Amém Amém Amém